Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sra. e Sra. Ministra, Sr. Ministro, Sras. Secretários de Estado, o Bloco de Esquerda traz a este plenário uma discussão sobre o Plano de Emergência e Transformação para a Saúde apresentado pelo Governo e que em poucas semanas permitiu que concluíssemos que há duas palavras que marcam este Plano. Instabilidade e Opacidade. Instabilidade porque desde a sua apresentação a mudança de regras e o passo-a-culpa tem sido a regra. E Opacidade porque continuamos a saber muito pouco sobre os dados de partida relativamente aos quais o Governo quer ser avaliado e nada sobre os custos das medidas que são apresentadas. Com o Plano que prometeu respostas veio instabilidade pelo SNS. Dias em que a informação sobre as urgências deixou de estar online para, e cito, não criar alarme social. Dias em que voltou a estar online, mas com erros. Dias em que a responsabilidade pelo Plano de Verão era das administrações hospitalares, depois era da Senhora Ministra, depois era da Direção Executiva, depois afinal nem sequer era preciso um plano para gerir as urgências no Verão. Dias em que as acusações foram várias a toda a cadeia hierárquica do SNS e voltei a citar. hoje a Senhora Ministra da Saúde trouxe aqui novos números, já ontem o Senhor Primeiro Ministro tinha feito, que são números que mais uma vez não podemos avaliar. Diz-se hoje a Senhora Ministra que desde o início deste Plano foram feitas 7 mil e 400 cirurgias oncológicas. Eu não tenho capacidade, nem nenhum dos Senhores Deputados tem de o verificar, uma vez que o Portal da Transparência do SNS só tem dados de 2023, mas como compreenderão, e uma vez que depois da questão que eu aqui suscitei na Assembleia da República à Senhora Ministra, o Plano de Emergência continua a ter dados errados sobre as cirurgias oncológicas, fora dos tempos médio de resposta garantidos, cabe-me perguntar, assumindo este valor de 7 mil e 400 cirurgias, quantas entraram na lista? Porque uma lista de espera é algo dinâmico, e eu não vejo nos números aqui apresentados, a Senhora Ministra referiu que tinha sido em pouco mais de um mês, não sei o que é que isso significa, nenhuma alteração significativa a média de cirurgias oncológicas mensal que vinha sendo realizada em 2024 até março. E por isso deixo um desafio ao Governo. Se é suposto avaliarmos este Plano de Emergência com base neste tipo de informação, então que ela seja pública no Portal da Transparência do SNS para todos a podermos conhecer, para todos o podermos avaliar. Mas também opacidade quanto às contas, e isso mesmo também é referido pelo relatório aqui já muito citado do Conselho de Finanças Públicas publicado esta semana. E há razões para querermos saber as contas deste Plano, porque em muitos casos o que está em causa, creio que todos os Senhores Deputados concordarão, é uma transferência de financiamento, que até agora era feita pelo SNS, para entidades privadas e por isso queremos saber quanto é que custa, quanto é que custa a contratualização de consultas com o setor social e privado, quanto custam os centros de atendimento clínico e em que ponto de situação é que estão, além do Hospital da Prelada, quanto custa a atualização dos encargos com o MCDT, com os MCDTs que o Governo aqui propõe e poderia continuar por aí fora. A Sra. Ministra disse ontem em resposta aos jornalistas que as contas estão todas feitas e por isso a pergunta é também muito simples, se estão todas feitas, porque é que a Assembleia da República não as pode conhecer. Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, esta Assembleia nunca gosta de ouvir os números que vou referir, mas talvez por isso seja mesmo necessário referir. É que os últimos anos foram marcados em primeiro lugar na área da saúde pela resolução de um problema crónico de suborçamentação e por um aumento entre 2015 e 2024 de 72% no orçamento. Essa verba serviu para um aumento de profissionais de saúde sem os quais nenhuma resposta é possível e são mais 25%. E o mais financiamento e mais recursos humanos serviram para um aumento muito significativo da capacidade de resposta do SNS, tanto do ponto de vista das cirurgias como das consultas. E Portugal lidera todos os relatórios de qualidade referente quer aos cuidados de saúde primários, quer aos muito referidos cuidados com os doentes euncológicos. Sabemos que há dificuldades e sabemos que há desafios e para o Partido Socialista sempre foi claro que além do aumento de recursos o SNS precisava de uma reorganização. Essa reorganização foi feita exatamente antes do Governo, inesperadamente, terminar as suas funções. Mas o conjunto desses diplomas oferece ao Governo capacidade de gestão e em alguns dos indicadores a Sra. Ministra da Saúde já o referiu, por exemplo, no número de médicos que aderiu à dedicação plena e com isso passa de 150 para 250 horas, as horas que disponíveis às urgências. E esse número cresceu, está aliás acima do inicialmente previsto. Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, o problema principal deste plano, que tem muitas medidas positivas, que aliás temos vindo a saudar ao longo da tarde, é um e só um, é que ele é baseado num mantra e esse mantra é baseado no mito. O mantra que foi repetido pelo Primeiro-Ministro, pela Ministra da Saúde, é a ideia de que há uma capacidade instalada no setor privado e social que não está a ser utilizada e que vai resolver os problemas de acesso ao SNS. E por isso, a única resposta, com calendários mais definidos e até com alguns custos que aqui se encontra prevista, é a da contratualização. Em USFs tipo C, nos CACs que vão ser criados e globalmente no aumento da contratualização do SNS. E o mito? Porque o mito é o de que existem profissionais que estão desocupados nos serviços sociais e nos serviços privados. E o relatório diz, nas suas notas, que o principal desafio que todas as pessoas que foram ouvidas referem é a falta de recursos humanos, nomeadamente a falta de recursos humanos médicos. E por isso a pergunta é muito simples. Se vamos abrir novas portas, contratualizando com o setor privado e social, de onde virão os médicos? De onde virá a pressão para aumentar estas respostas no privado e no social? É que, senhoras e senhores deputados, a resposta é só uma. Virão do SNS, fragilizando mais a nossa capacidade de resposta e criando mais dificuldades à resposta do SNS. Neste ponto, é preciso lembrar que sabemos, e hoje mesmo o senhor Bastonário da Ordem dos Médicos o lembra, qual é uma das coisas fundamentais para garantir que recrutamos médicos para o SNS. É fazer concursos célebres. E há um ano o despacho das vagas saiu a 2 de maio e agora saiu no final de junho com as especialidades a terem terminado em março. O custo de oportunidade de quem queria ficar no SNS não ter durante meses tido vaga é algo que passa por uma responsabilidade única e exclusiva, neste caso, deste governo. Senhoras e senhores deputados, a aposta no SNS é uma aposta que deve ser estrutural e com dimensões de remuneração que não sejam casuísticas. E deixo o desafio que tenho deixado à senhora Ministra e também ao PSD. Vamos ou não fazer uma aposta profunda nos Centros de Responsabilidade Integrada que permitem, já hoje, no primeiro hospital que o abriu, o Hospital de São José, uma resposta mais sólida e mais forte nas urgências. Muito obrigada. Muito obrigado, senhora deputada. Muito obrigado, senhora deputada.